Esse ano eu tive minha primeira experiência em campo, foram seis meses no Sudão do Sul. Sou promotor de saúde e eu estive numa cidade chamada Bentil, que é no norte do país. E o projeto tinha duas localidades que a gente oferecia atendimento. Em Bentil, onde eu morava, a gente tinha uma maternidade com cuidados focados na saúde reprodutiva e vítima de violência sexual, e as 11 clínicas que eram espalhadas pelo Estado. A proposta é acompanhar a população, acompanhar nossos pacientes, porque devido aos conflitos no país, a população está sempre em movimento, inclusive nossos profissionais, e é uma forma de a gente dar acesso à saúde para essa população. Então, nessas clínicas a gente atendia de tudo. Desde mordida de hienas escorpião, até muitos casos de doenças sexualmente transmissíveis, violência sexual, malária, e por aí vai.